Muita comoção no velório do jovem Matheus Barbosa, de 22 anos. Matheus é um menino de ouro, sempre foi um menino de ouro, trabalhador junto com os pais, ajuda o pai na empresa dele. O velório aconteceu em um ginásio de esportes. Dezenas de parentes e amigos foram prestar as últimas homenagens ao jovem. Mesmo com pouca idade, o Anapolino era piloto profissional há cinco anos e competia na Superbike Brasil. O principal torneio nacional de moto velocidade. Na prova disputada neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Matheus passou reto numa curva e acabou batendo numa estrutura metálica. O socorro chegou em menos de um minuto, mas Matheus já estava sem vida. Matheus era considerado um dos cinco melhores pilotos goianos e estava também entre os melhores do Brasil. Para os amigos de equipe, o piloto tinha um futuro brilhante na moto velocidade. Ele sempre era uma pessoa muito humilde, um piloto muito solista, amava a moto velocidade, ficava ali, virava madrugada dentro do autódromo, preparando a moto dele. Isabela namorava Matheus há sete anos e disse que a moto velocidade era a paixão da vida dele. Do namorado, ela vai guardar os bons momentos. Ele era um filho excepcional, um piloto excepcional, então eu só vou guardar o sorriso dele, ele me abraçando, os nossos momentos, tudo isso.